Bola na trave Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A banheira no ságio é um estandarte Toma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos sumir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele tem dor imenso, brilho Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não agar canta que não pare de errar A chuveira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Voltando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora uma partida de futebol E o meu Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O seu bravante mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Lateras fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh, bola na trave não quero cagar Bola na área sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Que não sonhou em ser um jogador de futebol E o meu Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O seu bravante mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Subiu, rapaziada Subiu, rapaziada Subiu, rapaziada Subiu, rapaziada Bola na trave e não deram pra cá Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Com uma pendurada na parede do quarto De instintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele tem medo de imenso perigo Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não há garganta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora é uma partida de futebol E o meu meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e vindo pro ataque O centroavante o mais importante e que emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede Olha a bola na rede É uma partida de elástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Laterais restam a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh, bola na trave não altera o placar Bola na área sem ninguém pra cabiciar Bola na rede pra fazer o gol O que não sonhou em ser um jogador de futebol E o meu meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e vindo pro ataque O centroavante o mais importante e que emocionante É uma partida de futebol Subiu, rapaziada! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que coisa linda é uma partida de futebol. Vamos sumir, rapaziada! Que coisa linda é uma partida de futebol. 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 Os dois zagueiros têm a chave do cadeado. Laterais fecham a defesa. Mas de beleza é uma partida de futebol. Oh, bala na trape, não altera o placar. Bala na área, sem ninguém pra caminhar. Bala na rede pra fazer o gol. Que não sonhou em ser um jogador de futebol. E o B, meio que é o lugar dos craques. Que vão levando o time todo pro ataque. O seu cavante mais importante. Que é o nosso anjo. É uma partida de futebol. Subiu, rapaziada! Quero ouvir você! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto